Franca e a região, infelizmente, sempre figuram entre as cidades com violência no trânsito. Um trânsito assassino. Mas isso acontece por quê? Pela negligência, pela imprudência dos motoristas. Nós tivemos mais casos de morte e também feridos na região. Veja na reportagem. Um homem de 39 anos morreu em um acidente na noite desta terça-feira na rodovia Altino Arantes, em Orlândia. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, por motivos a serem esclarecidos, o motorista de um carro bateu na traseira de um caminhão. Em seguida, o automóvel rodou na estrada, invadiu a pista contrária e bateu contra outro carro, um Fiorino. O motorista da Fiorino ficou preso nas ferragens e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A vítima era da cidade de Vortuporanga. Os outros dois motoristas, sendo um de Orlândia, foram levados para o hospital da cidade de Orlândia. As causas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil. Um acidente foi registrado no trevo da ETEC, em Miguelópolis, envolvendo um veículo e uma motocicleta. O motociclista foi socorrido ao hospital por uma equipe do SAMU e a ambulância do pronto-socorro também esteve no local para atendimento. De acordo com as primeiras informações, o motociclista de 48 anos estava em direção ao trabalho quando se envolveu na batida. As causas do acidente serão apuradas.